E todas as amarras contra a tua vida vai ser jogada por terra Porque na medida que as amarras quebrem contra a tua vida Deus me levanta como pastor de novo Deus me levanta como pastor de novo Tentar arrancar o ministério desse moço Falando que ele não é pastor Só que Deus está indo em outro lugar por causa dele hoje Eu estou vendo Deus em outra cidade para desfazer uma obra de macumbaria Eu vou falar de novo, eu não conheço ele, mas eu estou vendo Deus sair de Belo Horizonte para ir em outra cidade Para quebrar uma obra de macumbaria no meio de uma mata por causa dele Porque o Deus deu para esse moço uma unção de libertação muito forte Renova ele Deus, renova ele Ele vem falando Deus, o senhor tem algo ao vivo ainda? Me levanta de novo Algo, algo Algo na minha voz Algo, algo Algo na minha mão Algo na minha voz Algo na minha voz profeta que eu sei que eu sou Deus, vai te tocar aí, vai ter gente vomitando, vai ter gente passando mal, vai ter gente sentindo o poder de Deus, você vai ver o que vai acontecer a partir de hoje aqui, releva, porque o diabo está reunindo todas as suas lideranças para que apareça em culto, mas hoje eu estou aqui, eu vim para ser profeta hoje, eu vim para ser profeta hoje. Te tiraram do altar, puxaram o teu tapete, mas seu nome está escrito na palma das minhas mãos, teu nome está escrito nas escrituras, teu nome está escrito nas escrituras, teu está escrito nas escrituras, tu está nas escalas de rei, ele é baracanda, alabarauaxando, alabacanda, alabarauaxando, quem te separou fui eu, como eu escolhi a Davi, eu te escolhi, eu te escolhi, para reinar sobre aquele povo, ele é baracanda, alabaraxanda, 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 aliança que se quebrou no passado, não vai atrapalhar você de exercer o que Deus te deu. A CIDADE NOVA Meus Se você não sabe, se enquanto é certeza que tem alguma fofoquinha, algum UF contra a minha vida, bate mesmo, olha a câmera, olha a câmera. Bate mesmo, bate mesmo, caloria mesmo.